Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Verne Mix 2, lembrando que nós estamos com um grupo no Facebook, onde eu distribuo cupons e respondo a dúvida de vocês sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link tá aqui na descrição, mas bora pro vídeo. O Mix 2 é fabricado pela Verne e roda o Android 7.0 e vai ser lançado dia 6 de outubro de 2017. O link da pré-venda tá aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando tecnologia IPS e possui a proteção Glure Glass 4, o PPI Edge 402. Ele possui o Helio P25 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mari T880 MP2. A sua câmera traseira é fabricada pela Sony e a frontal pela Verne. A traseira possui 13 MP com um auxiliar de 13 MP que consegue gravar em 1080p a 30 FPS. A frontal possui 8 MP. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Sua memória interna tem 64 GB expansível até 128. Falando em expansão SD, ele possui baia híbrida, ou seja, ou ele suporta dois chips de operadora ao mesmo tempo, ou ele suporta apenas um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é 4.0, ele possui Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e sensor biométrico. Ele possui uma bateria com capacidade de 4.200 mAh fabricada pela própria Verne com entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 205 gramas. Se você quiser ver as medidas do dispositivo com uma altura, espessura e largura, vai estar aí na tela, é só pausar o vídeo. Vamos então ao preço, prós e contras. A começar pelo preço, ele está sendo encontrado por 600 reais, mas vamos aos prós dele. A começar pelo processador, ele não vai te deixar na mão nem para rodar trefos do dia a dia, como Instagram, WhatsApp e Facebook, quanto para rodar jogos. Ele consegue rodar uma variedade de jogos imensa. Seu custo-benefício é o P25 4GB de RAM, vai te dar um ótimo desempenho de maneira geral para usar esse celular. Seu armazenamento de 64GB é um ótimo custo-benefício também, porque ele super a maioria dos usuários. E nesse custo-benefício também entra sua tela infinita de 18x9, de resolução de 2160x1080. Não é como alguns celulares dessa categoria, que possuem uma tela HD, que talvez te incomode um pouco se você sair, por exemplo, de uma tela Full HD. E por último, a sua bateria, que também está na capacidade bastante interessante, 4200mAh, para essa categoria é bastante elevado. Além do fato de ter o Quick Charge de 9V 2A, o que vai te garantir ficar pouco tempo na tomada carregando no smartphone. O único ponto neutro que eu encontrei foi o micro USB 2.0. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que tanto faz, então eu achei interessante deixar ele como neutro. Mas me diz aí, você compraria o VRN Mix 2? Responde aqui no card ou nos comentários. Vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição, para você poder dar uma olhada. Então foi isso pessoal, se você gostou do preview do VRN Mix 2, deixa que ele like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.